Foi o momento para discutir a atual situação política e econômica do país. O tema do Fórum Goiás de Debates, que reuniu empresários, políticos e economistas, falava em virada de página. O evento foi realizado pelo Sindicato da Habitação, o Secov, em parceria com a ADEAL, a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. É o momento que a gente está vivendo hoje, depois de uma crise histórica, que a economia nossa, durante três anos, teve recessão. É o momento da virada. O país está numa encruzilhada, temos que achar um novo caminho para o crescimento. Queremos discutir esse novo caminho. O presidente da cooperativa de crédito, SICOB, acredita que a palestra com economistas renomados ajudou a situar os empresários do momento em que o país se encontra. Nós precisamos que a política possa estar casada com o momento empresarial, porque ele precisa, a política, proporcionar um ambiente favorável ao crescimento. E o Estado de Goiás, ele é forte no agronegócio, ele precisa também continuar se industrializando. O crescimento de 1% do produto interno bruto em 2017 no país trouxe otimismo para todos os setores. O valor do PIB passou dos 6 trilhões de reais. Em 2015 e 2016, o resultado foi negativo, com retração de 3,5%. O governador de Goiás diz que o Estado acompanha o atual crescimento. Goiás, geralmente, sempre caminha acima da média do Brasil. Goiás é um Estado que consegue estar acima da crise e com um desempenho melhor do que o Brasil. Nós tivemos um bom desempenho no emprego do ano passado, foi um terceiro lugar no país. Também tivemos um desempenho melhor no PIB e um desempenho muito bom nas exportações. Para esse ano, nós estamos esperando um saldo ainda mais positivo. Para o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, o aumento do consumo em todo o país está relacionado à inflação baixa, que passou de 8,7% em 2016 para 3,4% em 2017. A taxa de juros também caiu de 14% para 10%. E o crédito para a pessoa física recuperou mais de 2% no ano passado. O agronegócio também ajudou a melhorar os resultados em 2017. Teve alta de 13% se comparado ao ano anterior. O presidente da Adial acredita que Goiás pode continuar crescendo. Goiás é uma carta diferenciada desse baralho que está passando o Brasil de dificuldades. Eu acho que Goiás está em uma situação muito boa e eu acho que precisa continuar assim. As pessoas acreditando que o trabalho, que é a gestão mais eficiente do Estado, a diminuição do Estado. O Estado tem que se preocupar com a educação, com a saúde, com a segurança. O restante, a iniciativa privada faz melhor, a custos menores e eu acho que todos ganham com isso. O comércio também teve alta de 1,8% segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A indústria fechou o ano passado estável e acredita em uma reação para este ano.